Fala pessoal, tudo bom com vocês? Beleza gente? Hoje nós vamos gravar um vídeo para falar sobre o Compact 450, tá? Recém-lançamento da Compact. Então assim, fique ligado no canal, fique ligado no vídeo até o final porque a gente vai falar aspectos muito importantes sobre esse novo notebook da Compact. Vamos simbora! Então galera, para quem chegou agora, para quem nunca tinha visto a marca Compact, aqui no canal tem dois vídeos falando sobre o Compact 420 e o Compact 430, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o Compact 450. E o que você precisa saber antes de mais nada, antes de começar o vídeo, a gente falar das especificações, sobre a tela, sobre o notebook em si. A HP, que é dona da marca Compact, a HP fechou um contrato, vamos dizer assim, com a Positivo. Para a Positivo ficar responsável pela fabricação e pelo suporte da Compact. Então quem está responsável pela Compact nesse exato momento é a Positivo. E de cara a Positivo já lançou três, a Compact, vamos dizer, pode ser a Positivo também, já lançou três modelos. Eles lançaram três modelos que são o 420, o 430 e o 450. O 420 é o mais barato, assim, mais básico, vamos dizer assim. O 430, ele já vai vir ali com o processador Core i3 de sexta geração, que a gente tem vídeo aqui no canal e tem inbox também. Eu trouxe esse notebook aqui no canal. E o 450, ele já vai ser ali, vamos dizer, o mais forte desses dois, tá? E a gente vai mostrar as especificações dele aqui hoje. Então vamos lá falar um pouco mais sobre esse Compact 450. Estou com ele aqui na tela. A gente está na loja da Compact. A Compact agora tem uma loja. Isso é novo, tá, gente? Claro que o preço ali está um pouco absurdo. Eu pude dar uma olhada aqui. Não gostei muito do preço, tá? Mas eles têm agora uma loja. E vamos estar falando um pouquinho sobre esse notebook com as especificações da própria Compact. Então, gente, a primeira especificação que a gente vai falar aqui é sobre a tela, tá? Então a tela que vem nesse notebook, ele informa que é uma tela de 14.1 polegadas. 14 polegadas, né? Podemos dizer. Widescreen com a resolução HD. Então a tela não é Full HD, tá, gente? A tela é HD com uma tecnologia LED e o painel é LCD. Não é IPS, é TN. Então vamos lá. Resumindo. Tela de 14 polegadas, LCD, do tipo TN com uma resolução HD, beleza? Fechamos aí a parte da tela. Vamos falar sobre a webcam. A webcam, ele fala que vai dar uma qualidade ali melhor, que tem uma resolução HD, tá? E vai ter também uma tampinha para você poder fechar e abrir ali. Ter mais privacidade, igual a gente está podendo ver aqui, né? Ó, igual a gente pode ver aqui. Vai ter uma tampinha para você fechar a webcam e abrir, tá? Não é uma coisa tão extraordinária, mas é bom a gente informar para você que quer comprar. Beleza? A gente vai falar aqui um pouco mais sobre o teclado, tá, gente? É um teclado que não vai ter teclado numérico na parte lateral ali, né? Na parte direita. Mas as teclas vão ser mais espaçosas. Eu pude notar isso no 430, que é irmão do 450, tá? Vamos dar uma olhada aqui e mostrar para vocês um pouco mais do que eu estou falando para vocês entenderem. Olha aí, ó. Aqui nós vamos ter três LEDs, tá? Nesse canto esquerdo, três LEDs. Aqui no canto direito nós vamos ter o botão Power fora do teclado. Fora do teclado. E na parte aqui, ó, nesses furinhos estão os alto-falantes, tá bom? Vamos voltar aqui para a loja. Ele informa que a bateria vai ter uma duração de sete horas, tá? Mas tem que ver os requisitos que foram utilizados para falar que a bateria durou sete horas. Se o brilho estava no baixo, o que estava se utilizando para a bateria ter essa duração, tá, gente? É claro que se você utilizar ali uma potência maior, a bateria não vai durar sete horas, tá? Vai durar quatro horas, vai durar cinco horas. Vamos falar aqui sobre as portas desse notebook. Ele vai ter duas portas USB de um lado, o RJ45, o fone e microfone junto, que é o combo, e uma entrada para cartão microSD. Do outro lado nós vamos ter uma saída também USB, só que é uma saída 3.0, o conector de carga e a entrada ali HDMI, tá bom? Vamos falar também agora sobre as especificações relacionadas ao hardware. Vamos falar do hardware desse notebook. Ele vai ter um processador Core i5, porém, preste atenção no que eu vou falar. O Core i5 é de sexta geração, tá, gente? Então, assim, nós vamos ter um Core i5 um pouco antigo, modelo antigo, pois nós já estamos na décima primeira geração. Memória RAM. Memória RAM dele não é expansível, então não vai ter como você fazer upgrade de memória RAM. Claro, vem com 8GB, vem, isso aí consegue você, um usuário comum, tá bom pra você? Tá ok, beleza, mas você precisa saber disso. Não tem como expandir a memória RAM desse notebook. É 8GB DDR4. Não é expansível, tá? Armazenamento desse notebook, ele vai vir com um SSD que é um diferencial hoje em dia, né? O SSD é indispensável pra um notebook, pra desktop, vai te dar uma velocidade maior. Vai vir com um SSD de 240GB, modelo SATA 2.5 polegadas. Então, assim, a gente falou aí sobre o hardware, falamos sobre a bateria, falamos sobre tela, processador. Ele vai vir com o sistema operacional Windows 10 Home e vai ter o Office e o antivírus ali, porém é trial, então você vai ter somente 30 dias pra você ficar utilizando ele e depois vai esperar e você vai precisar comprar, tá? É muito importante também você saber dessas informações. O touchpad dele é um touchpad grandão, né? Ali, onde a gente pode ver no 430. Pra quem quiser ver um pouco mais sobre o 450, é só ver o vídeo do 430 que eu fiz um box. porque ele é o irmão, vamos dizer assim, irmão mais novo, vamos dizer isso, né? Irmão mais novo do 450. Ele vai ter a mesma estrutura do 430, vai ter aquele corpo meio emborrachado, tá? Uma coisa que eu vi que é o diferencial em relação ao 430 aqui, né? Eu pude notar isso. Não sei se em novos modelos o 430 já tem. Porém, uma coisa que eu vi que é o 430 não tem a expansão fácil. Não tem como você fazer o upgrade fácil, né, na verdade. Já o 450, ele vem com essa opção. Tem como você fazer o upgrade fácil de armazenamento nele. Você pode estar tirando essa tampinha, né? E você vai ter acesso ali ao SSD. Você vai poder aumentar, vai poder colocar o que você quiser aí. Um SSD de maior capacidade te ajudando, beleza? Porque só vem com 240 GB, tá, gente? Claro, ninguém vai tirar um SSD pra colocar um HD. Mas é bom você saber dessa informação. 240 GB, tá legal? Tá, mas se você quiser expandir, você pode colocando um SSD de maior capacidade. Porque só tem como fazer esse tipo de expansão nesse notebook. A memória RAM não é expansível, tá bom, gente? Vamos falar aqui um pouco sobre os valores desse notebook, tá? Os valores desse notebook que eu encontrei aqui. Nas casas de Bahia, tá, gente? E no Submarino, 3.224. Isso aqui é pagando à vista. E 3.219 também pagando à vista. Um preço um pouco salgado, né? Pro período que a gente tá passando. Eu sei que tá tudo caro aí. Mas é um preço um pouco alto pra um notebook desse patamar, com essas configurações, tá? Quero que você fique sabendo do que você tá comprando. Então esse vídeo aqui é muito bom você assistir. Se você tá assistindo ele, eu acho que vai ser decisivo pra sua compra, né? Pro seu entendimento. Assim, vamos fazer um resumo. Se a gente fizer um resumo agora, né? Nós temos um notebook com Core i5 de 6ª geração. Não é expansível à memória RAM. A tela é HD, a resolução HD. E é uma tela de 14 polegadas, tá? Esse é um resumo do que é o notebook. Outra coisa que eu não falei, gente, é sobre o Wi-Fi dele. Deixa eu falar aqui pra vocês, ó. Ele tem uma rede Wi-Fi BGN e um Bluetooth 4.0, tá? Eu não falei sobre isso. É bom também a gente falar sobre essas informações, passar essas informações pra vocês, tá bom? Assim, vou tá deixando o link na descrição. E o que eu sempre falo, o que eu sempre digo aqui, eu vou tá deixando também um cupom de desconto pra você tá comprando esse notebook. Sempre tô atualizando o cupom. Se não tiver funcionando, tu comenta lá. Normalmente esses cupons só funcionam no app. Então é muito importante você ter o app do Submarino, porque sempre vou tá colocando o link lá na descrição com o cupom de desconto pra você tá podendo comprar, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você tem um elogio também, deixa lá no meu comentário. Isso ajuda demais a gente. Se inscreva no canal, porque eu posso tá trazendo ele aqui no canal e você não pode perder o vídeo de unboxing. Então inscreva-se no canal, ajuda a gente. O canal tá crescendo demais. E é muito importante ver que o nosso trabalho tá dando resultado. Se ajudou você. E se você não sabia dessas informações, comenta aí, deixa nos comentários. Valeu, galera. E fiquem com Deus.